ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Na delegacia, soldado do Exército diz que matou o médico por causa de um celular. Preço da cesta básica amazonense cai na comparação com maio e junho. Ipaã multa exército em 40 mil reais por morte da onça Juma. Delegados que atuam na operação Lava Jato disputem combate à corrupção em Manaus. E ainda, qual o perfil dos adolescentes que se envolvem em crimes aqui na capital? O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O soldado do Exército, Igor Matheus Negrão, confessou ter assassinado o médico Emerson Rios no último domingo. Ele disse que a vítima teria se recusado a dar um celular como prometido. Igor Matheus Negrão, 18 anos, soldado do Exército Brasileiro. Seguia os princípios e valores de servir a pátria. Ontem à tarde, a última missão dele foi conversar com seus superiores. O motivo? O soldado foi reconhecido nestas imagens saindo do local onde o médico Emerson Rios Carvalho Sena foi encontrado morto. A colaboração, principalmente do pessoal do Exército Brasileiro, que no momento em que as imagens eram veiculadas, reconheceram o Igor Matheus como sendo um de seus integrantes. Chamaram o Igor Matheus, perguntaram se era ele que aparecia na reportagem, ele confirmou. Imediatamente entraram em contato com a delegacia de homicídios. O militar conheceu o médico em dezembro do ano passado. O último encontro deles foi no domingo. Na segunda-feira, Emerson Rios foi encontrado no apartamento de luxo dele, na zona centro-sul da capital, morto com duas facadas no pescoço. Com tantas provas deixadas no local do crime, a polícia precisou de três dias para prender o militar e dizer o motivo pelo qual ele matou o médico. De acordo com a Polícia Civil, o médico mantinha um relacionamento íntimo com o soldado do Exército, tendo, inclusive, o ajudado financeiramente. Porém, o jovem militar disse que matou Emerson depois de uma discussão por causa de um celular que o médico tinha prometido a ele. Disse que o fato se deu por conta do médico ter prometido um celular para ele não ter cumprido a promessa. Tiveram uma discussão sobre efeito de bebida e aí o médico teria atacado o Igor, o que não parece verdade. O soldado diz que matou para se defender. Aí ele se estressou e eu já estava um pouco chateado também. Aí ele que me agredia, eu só fiz me revidar. Eu só quero pedir desculpa à família, que estou arrependido, realmente estou arrependido. Quero pedir desculpa à minha família também, meus amigos. Emerson Rios trabalhava há mais de 20 anos no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, onde era coordenador da clínica médica. A família ainda tenta entender por que aquele que salvava vidas morreu de maneira tão brutal. A ideia de que meu irmão teria partido... Meu irmão é uma flor. Dos meus irmãos ele é o mais pacato. Ele abomina qualquer tipo de violência. Ele não sabe manusear uma arma, nada. Ele é incapaz de ofender alguém ou de fazer qualquer gesto. O soldado do Exército vai ficar preso no Parque Regional de Manutenção, onde era lotado. Ele vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil. A polícia prendeu hoje à tarde em Presidente Figueiredo um foragido do Centro de Detenção Provisória aqui de Manaus. Outras duas pessoas que estavam com ele também acabaram presas. A polícia chegou até os suspeitos na tarde desta quinta-feira após denúncias anônimas que havia um dos 34 foragidos do CDP em maio deste ano aterrorizando a comunidade rural. Arlisson Andrade da Silva, de 29 anos, estava morando em uma casa alugada na comunidade Boa Esperança, no quilômetro 120 da BR-174. Além de Arlisson, um casal, Jordan dos Anjos Reis, de 19 anos, e Tatiane Fernandes, de 18, que estavam dando cobertura na mesma casa. Em poder dos acusados, foram apreendidos vários objetos, celulares, três armas e munições intactas. O trio ainda reagiu na hora da chegada da polícia. Arlisson estava preso por roubo e foi recapturado e será transferido para Manaus. Já o casal irá ficar preso no 37º DIP e se encontram à disposição da justiça. Os rodoviários decidiram hoje à tarde em assembleia que vão entrar em greve a partir da próxima segunda-feira. As informações com a repórter Priscila Mello. Priscila. Pois é, hoje os rodoviários fizeram uma assembleia e decidiram que vão fazer greve segunda-feira, às 4 horas da manhã. O motivo é que o reajuste salarial de 8% ainda não foi repassado para eles. A decisão desse reajuste saiu no dia 30 de junho pelo Tribunal Regional do Trabalho. O outro motivo é o atraso de salário que já vem acontecendo há sete meses. A greve vai ser 100% da frota e os rodoviários decidiram que se tiver multa, eles mesmos vão pagar. Porque essa paralisação deveria obedecer algumas regras. Pelo menos 30% da frota precisaria continuar circulando. E nos horários de pico, esse percentual precisaria ser de pelo menos 70%. Vamos ver o que fazer sobre as multas que porventura possam vir. O que não dá é para o trabalhador ficar constante sendo humilhado. A gente não sabe se a prefeitura está com a verdade ou se os empresários estão com a verdade. O que a gente quer é que acabe com esse despendiz, que pague os trabalhadores e acaba com o problema. E só para lembrar, a tarifa de ônibus continua a R$ 3. O aumento da passagem proposto pelo Sinetran foi negado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, também no dia 30 de junho. Mas ainda não tem uma decisão final deste caso. Volto com você no estúdio. Alguns dos delegados que atuam na Lava Jato estão em Manaus. Eles vieram participar de um simpósio sobre o combate à corrupção em um hotel na Ponta Negra. O encontro reúne, além dos delegados que trabalham na Operação Lava Jato, autoridades da Segurança Pública Nacional e Estadual. O ministro do Tribunal de Contas da União também veio para o evento. Quando as instituições trabalham de mãos dadas, cada uma dentro do seu espectro de competências constitucionais, o resultado para a sociedade é um resultado muito bom. Aqui eles participam de oficinas e palestras sobre combate à corrupção. O simpósio é organizado pela Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. É o primeiro de uma série que deve ser realizada em todos os estados brasileiros. O presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal falou da preocupação e do esforço feito para manter os delegados nas investigações que estão em andamento, como a Lava Jato. A Lei nº 12.830 garante que o delegado que estiver com investigação não pode ser removido, não pode ser movimentado sem a sua concordância. É evidente que é um caso sim que pode ser questionado, inclusive judicialmente. O evento termina amanhã e é aberto ao público. O preço da cesta básica baixou comparado a maio e junho deste ano, mas mesmo assim tem muito produto caro e o consumidor tem feito o que pode para economizar. Antes a dona Nazaré gastava por mês R$ 300 no supermercado. Era o suficiente para levar tudo o que precisava. Agora, se quiser comprar o básico com o mesmo valor, precisa improvisar. O feijão substitui pelo mais em conta, o arroz, a carne, a manteiga, só a margarina não traz mais a manteiguinha, a farinha que era da melhor qualidade, agora a gente escolhe pelo preço. Segundo o Diese, a cesta básica em Manaus no mês de junho ficou mais barata. A redução foi de 0,54% em relação a maio. Pouco, né? Tanto que ninguém percebeu. Pois é, o problema é que quando o consumidor vem a um supermercado como este, ele procura, faz pesquisa e nada de sentir essa redução no valor dos produtos. Quero exemplo disso? Para comprar os 12 itens da cesta básica no mês de junho deste ano, foi preciso gastar um pouco mais de R$ 386. Já no mesmo mês do ano passado, para comprar os mesmos produtos, o consumidor precisou desembolsar R$ 352,35, uma diferença de R$ 33. Isso significa dizer que daria para levar para casa pelo menos mais 12 quilos de açúcar. Então, às vezes o preço baixou 1%, 2%, mas em compensação, em relação ao total, ao ano todo, ao semestre todo, teve um aumento de 40% e baixou 10%. Ainda de acordo com o economista, o preço dos produtos tem relação com fatores como as entre safras e os fenômenos naturais com intensidade acima da esperada, por exemplo, as secas e as cheias. Os produtos até poderiam ser mais baratos, mas a logística é um problema. A somatória dos impostos, IPI, CMS, mas a logística acaba ficando um pouco mais caro esse produto e você acabando não conseguindo dar aquele preço que você queria ofertar para o consumidor. Em tempo de crise, até a estratégia de pesquisar o menor preço não anda lá fazendo tanto a cabeça dos consumidores. A pesquisa é que não vai sair mais caro do que você andar. Porque tem a locomoção. A locomoção. Então, você coloca combustível, veículo. Se você não tiver um veículo para andar, como é que você vai fazer? A passagem de ônibus querendo aumentar. Então, na cesta básica, acaba saindo mais caro para o cidadão. Nas feiras, os clientes também estão insatisfeitos com os preços dos alimentos. Para mim, continua cada vez subindo mais. Cada vez que a senhora vai na feira, outro preço. Toda semana tem um preço novo. É muito difícil encontrar uma coisa que baixe. Segundo o último levantamento da cesta básica, feito pelo Diese, o vilão continua sendo... Ele mesmo, o feijão. Dessa vez, subiu 27,33%. Foi o que teve a maior alta. Nas feiras, o quilo pode chegar a 12 reais. Aí, quem escuta são os vendedores. A gente fala que está caro. Está muito caro. Mas é o jeito de levar, que não tem para onde correr. Mas tem produto que ficou mais barato. A banana. O valor caiu quase 11%. A banana prata da Bahia, por exemplo, ficou 5 reais mais em conta. De 15 e de 10 ficou. Quer dizer, de 15 reais ficou para 10. Foi. E a banana prata, que vende estados vizinhos, ainda está mais barata. 5 reais, duas palmas. A Pacovan, que já custou 40 reais o cacho, agora está em média 13. Com o arroz, a redução foi menor. Pouco mais de 1%. Apesar disso, é preciso se desdobrar para pôr todos esses alimentos na mesa. Para você não ficar mal alimentado, você tem que saber fazer escolhas, né? Substituindo certos alimentos que você gosta por um mais barato, né? Daqui a pouco, IPAAM multa exército pela morte da onça Juma. E ainda, aumenta o número de adolescentes envolvidos em crimes aqui na capital. Nós voltamos já. Música